É a plativa verde que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, mexe o bumbum tam tam Vem, mexe o bumbum tam tam Vem, mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem É a planta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Fica loucão nesse joga pra gente Acorda assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Autenticamente falando O que é rico Mas tá tipo com Uma vez Que é esse ódio? Que é esse ódio? Que é esse ódio?